Fala galera, beleza? Amorou o dinheiro na área, Morning Call, começando no formatinho novo aqui. Agora eu preparei um cromo aqui, pode ver que não tá nem perfeito ainda, né? Mas tudo bem, vai ficando aí, ainda tô apanhando um pouquinho na parte de edição de vídeo, tá? Mas esse formatinho novo, vou deixar a tela um pouquinho mais limpa, tá? E a gente começa o nosso dia 6 de novembro aí no nosso Bom Dia, Bom Dia Pra Você. E Bovespa subiu lá na sexta-feira 2,7%, né? Ó, 118 mil pontos, melhor dia em seis meses, tá? Bancos, varejistas, Petrobras e Vale tem forte alta, tudo subiu muito, né? Acho que a própria InfoMoney, se não me engano, tem aqui ó, só Suzano do Ibovespa que caiu. E até se a gente pegar o que caiu, foram só os miquinhos, tá? Então, baita sexta-feira e hoje, né, tempo real, Ibovespa pode buscar mais uma alta nessa segunda-feira. Vamos ver o que eles estão falando por aqui, tá? Acordei um pouco congestionado, com bastante mudança aqui na voz também hoje, tá? Ibovespa pode buscar mais uma alta nessa segunda-feira após terem encerrado a semana mais curta com uma arrancada, repercutindo as decisões recentes de política humanitária no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Eles falam da alta da sexta-feira e da semana também, né? Bastante alta, inclusive a gente atravessou a faixa dos 110 mil pontos até os 120 mil pontos, basicamente, né? Estamos ali do lado já agora, questão de tempo, né? Essa semana reserva importantes dados econômicos no Brasil, com divulgação da ata do Copom, dados de vendas no varejo, PMI composto e de serviços e o grande indicador de inflação e, na minha opinião, o IPCA 15 é um pouco mais importante, mas nós temos aí o próprio IPCA chegando essa semana, tá bom? E aí, vamos ver o que mais tem aqui. Futuros, eu quero saber de bolsas, né? Ó, Europa vai dando uma leve recuada, né? Reino Unido no 0 a 0, Alemanha 0,18 de queda e França 0,24 de queda. Bolsas asiáticas vão muito bem, né? Podem influenciar também, Japão sempre dando umas estilingadas, né? Payroll, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Esse reforço aí do payroll. Nosso petróleo volta a subir um pouquinho, mas ainda estagnado na faixa dos 86,41. E futuros operam em alta lá nos Estados Unidos, 0,19 para S&P, Dow Jones 0,09, Nasdaq 0,27. Não são altas extremas, né? Então a gente deve esperar isso por aqui também, talvez uma segunda-feira um pouco mais morna, né? Mas é o que eu falo. Se nós tivermos uma segunda-feira já de leve queda, por exemplo, já vai ser um bom dia, tá bom? Se nós não entregarmos o movimento que tivermos na sexta-feira, tá? A DR da Petrobras sobe 0,83, é um bom sinal, mas a da Vale cai 0,69, tá? Então hoje vai ser um dia de respiro, provavelmente, quaisquer que seja o movimento. Ou seja, o que a gente está esperando hoje? Estamos esperando ou uma levíssima alta, que também vai contar como respiro, ou uma correção, tá? Payroll, então, reforça a manutenção de juros nos Estados Unidos, com o discurso de Powell no radar. Na sexta-feira, os investidores se animaram com os dados fracos do Payroll, relatório de emprego dos Estados Unidos. Os futuros de Wall Street avançam nesse início de semana, inclusive ao começo do dia, né? Pode ser que suba mais ainda, né? No mês de outubro, o país criou 150 mil vagas de trabalho. O resultado ficou abaixo das projeções de 180 mil vagas e dos dados revisados no mês anterior, tá? A baixa da criação de vagas traz a esperança de que o mercado de trabalho está começando a dar uma trégua, o que ajudaria o FED a manter os juros no atual patamar, sem precisar de novas altas para controlar a inflação. Isso seria um gigantesco bom alívio global, tá? Até o Brasil já se influenciou disso, na própria sexta-feira agora. Influenciaria mais esse bobear, tá? Peraí. Por outro lado, o salário médio por hora nos Estados Unidos aumentou 0,2%. Enfim, não precisa trazer toda a matéria, tá? É mais a leiturinha aqui da expectativa, tá? E aí também tem coisa doméstica aqui, tá? Haddad tenta convencer Lula a manter meta de déficit zero. E, olha, eu, na minha opinião, acho que podem sair grandes coisas daqui, também como pequenas coisas, tá? Apesar do feriado de finados, o ministro Fernandade se reuniu com Lula, né, para tentar enxergar a um acordo sobre a meta do arca-bolso fiscal de zerar o déficit público em 2024. O ministro ainda tenta convencer Lula a manter a meta. E eu já falei pra vocês, como o mercado é sensível, tá? Eu não acho que vai ter, ou melhor, que terá, né, neutralidade por aqui. Ou vai manter a meta zero aí, déficit zero, e talvez dar um gancho de alta no mercado com um pouco mais de ânimo. Ou talvez ele reforce a não manutenção desse déficit zero aí, e talvez um pouco mais de correção. Mas eu acho que o pior já passou também, beleza? Vamos lá. Atenção investidores, né, Ibovespa hoje vai fechar um pouco mais tarde, tá? Mesmo assim, nosso fechamento diário não vai mudar de horário, né? Nós começaremos ainda mais tardar 5h45 e a gente pega o fechamento ao vivo às 6h da tarde, beleza? Porque os grandes movimentos já terão sido feitos, e se de repente a gente pegar algum movimento brusco no final do pregão, a gente vai aproveitar e tá em live ali pra comentar sobre ele, beleza? Então, atenção que hoje nosso mercado fecha às 6h, apesar de abrir às 10h do mesmo jeito, e o nosso mercado futuro abre às 9h e fecha às 6h30, tá? Itaú deve beirar lucro de 9 bilhões em mais um trimestre robusto, e aí os dividendos, né? Nos últimos trimestres, enfim, o maior banco privado do país, Itaú manteve sua performance em linha com o otimismo do mercado, mostrando números robustos nas últimas linhas ali do seu balanço, e sustentando o retorno sobre o patrimônio líquido acima de 20%. O resultado do Itaú será divulgado na próxima segunda-feira, que é hoje, no caso, né? O mercado tem expectativas de cerca de 8.9 bi de lucro líquido. Imagina se vem acima, né? Na lista da XP tem uma estimativa levemente maior, 9.07, tá? Imagina virar algo a mais, né? A Nutri antecipou o escritório de banco, ela relatará o crescimento de um dígito na carteira de crédito, impulsionado por linhas relacionadas ao consumo. O NII deve continuar a se beneficiar de aumento da carteira de crédito, né? Do aumento, né? Mostrando crescimento na base anual de 13%, tá bom? Então, atenção, pessoal, de 35% para a Itube 4. Obviamente abordaremos isso lá na área de membros, tá? Não esqueçam disso, tá bom? Então, atenção aí para o nosso Itube 4, beleza? Caixa de Seguridade Santander, nós temos alguns proventos essa semana. Deixa eu pegar o resumo que é mais fácil, tá? É 05 para a Caixa de Seguridade, data de corte, foi lá no dia 24 do 10, pagamento 6 do 11. Valide ali, nós temos 27 do 10, data de corte, com o dia 8 do 11 aí de pagamento, que é na quarta-feira. E sexta-feira nós temos Santander, que dia 19 do 10 foi data de corte, 10 do 11 é o pagamento ali na sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 10, tá? Então, não tem mais nenhuma data de corte anunciada por aqui. Minerva, hein? Ó, finalmente, eu gostei dessa daqui, hein? Analistas recomendam compra, pelo menos estão recomendando na baixa, né? Mas com ressalvas, né? Beleza, vai, ó. Antes da divulgação dos resultados da Minerva, do terceiro tribo, os analistas da Genial reforçam a recomendação de compra dos papéis. Porém, na visão dos especialistas, há ressalvas que precisam ser consideradas. Entre elas, a menor demanda chinesa e a alavancagem da companhia são considerados pontos de atenção. Após a aquisição das 16 plantas da Marfrig por 7,5 bi, uma possível diminuição das exportações à China, o endividamento na Minerva pode se tornar um problema, né? Nossa, os redatores da Suno aqui... Complicado hoje, hein? Bastante matéria mal escrita aqui, mas tudo bem, vai. Esse panorama trouxe uma dose adicional de incerteza à tese e aumentará a alavancagem da companhia no final de 2023 para 3,3 dívida líquida por EBITDA, com a interrupção do pagamento de dividendos e potencialmente um corte pela metade do payout de 2024. Ou seja, estão ali cortando um pouco, mas continuam certamente otimistas aqui, não colocam um certo preço alto. Mas, enfim, BIF3, frigorífico, está na baixa como todos os outros agora. Quando estava na alta, estavam recomendando compras, então atenção para a BIF3 também. E aí nós temos dois balancinhos aqui, né? BB Seguridade e lucro líquido do terceiro trimestre chega a 2 bilhões de reais, né? Mostra uma alta de 24,5%. Resultado financeiro, uma alta de 98% para 460,2 milhões. E a deflação do IGPM e a variação positiva do IPCA contribuíram significativamente para isso. Eles estão falando ali na melhor do resultado do Brasil Prev, tá? Enfim, balanção para BB Seguridade. Espero que ela saia de perto lá daquela região de suporte que a gente já comentou na área de membros. A gente vai revisá-la agora. E Embraer tem lucro líquido ajustado de 167,1 milhões no terceiro trimestre. Alta no maior de 34%. Mantém projeções. Não alterou suas projeções para o ano. Inclui a entrega de até 200 aeronaves, né? Eu não sei quanto eles estão, né? Mas, enfim. Balanção também, né? Aparentemente aqui balanção, né? Alta em tudo aqui. Lucro, EBITDA. Tá bem bacaninha, tá? É isso, galera. Nosso bom dia vai ficando por aqui. Bicho, like, se inscreva. Vire membro do canal. A gente vai daqui a pouco para a área de membros. Depois nós temos análises gráficas. Vamos vocês partiu.